Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal Zé GDC E galera, hoje nesse vídeo a gente vai trabalhar, tá? Quem nunca, né? Quem nunca teve esse prazer? E hoje aqui a gente vai jogar o Job Simulator, tá galera? Esse jogo aqui muito legal, tá? Só que tem uma diferença de trabalhar pra trabalhar nesse jogo aqui A gente vai poder fazer o que a gente quiser, tá? Sem ninguém enchendo o saco, se é que você entende aí, tá? Vamos jogar então, já se inscreve aí no canal Deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra mais pessoas poderem ver e ajudar a gente aqui no canal, beleza? Vamos lá então, jogar aqui o Job Simulator Eu vou jogar aqui nele, ó, Gear VR, tá? E vamos lá, tá? Deixa eu só colocar o jogo aqui E aí a gente já começa já Vamos lá galerinha Bom, agora foi Vou jogar aqui, ó Só ajustar aqui Começou aqui galera Vou pegar meus controles aqui Vamos lá Vamos ver aqui Eita pô Hello human Welcome to an accurate simulation of Deixa eu pegar essa B1zinha, toma Pega essa pôr aqui também Coloca aí Como é que tem aqui Pega esse negócio aqui, joga o pôr Pega esse negócio aqui também Pega esse copo aqui, joga no lixo Pega essa pôr aqui também Pega esse café aí Pega esse café aqui também Pega esse açúcar aqui Pega essa pôr também Pega esse negócio aqui, taca aí dentro também do pôr Pega essa pôr Pega essa pôr aqui Pega esse negócio aqui também Pega esse negócio aqui também Pega esse negócio aqui também Pega esse negócio aqui, joga lá no outro lado Pega esse negócio aqui também 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 E aí, ó. Deletar tudo, deletar tudo, safou aí, cara. Não quero ninguém encher no saco, não. Essa jarra aqui também. Bota essa jarra aí. Safou aqui. Coloca essa merda aí fora. E projeita as missões que vai ter se fazendo aqui. Olha essa merda. Essa merda aqui também. Deixa eu só. Esse bandido também. Essa merda lá atrás. Olha esse CD aí. Eu não imprimi essa merda aqui. Vê? É por isso que eu gosto de você. Sempre trabalha muito rápido para cair essa carreira. Pegue isso. A nova posição é sua. Beleza. Agora a gente é Supervisor, mué. Bom trabalho. Bom trabalho, human. Você está cair as rancas. E aqui vem o BossBot. Parece que ele tem mais... Olá, human. Eu sou BossBot. Caso eu não me dupe a bancação. Na minha aberta... Olha essa merda. Abre uma barba. Abre, abre. Abre, abre. Pega esse negócio. Pega esse papel. Coloca aí. Liga esse negócio aqui. Siga aí. Está tudo certo aí. Manda aí. E esse outro aqui também Esse negócio aqui Esse lugar aí também Esse outro aqui também Ah, outro travesseiro Olha o que a gente vai fazer aqui Essa bola aqui também Joga, joga, joga Esse negócio aqui Pode ser dele Aí, vamos acabar com o dinheiro da empresa Vamos mandar tudo E aí, moleque Isso aqui, manda o livro aqui Vamos ver esse livro aí de fora Vamos ver Vamos ver esse negócio aqui Aqui Esse negócio que você não conhece Não Vamos ver esse botinho Esse negócio aqui de dinheiro Vamos jogar no dinheiro aí Tem um salgadinho Não sei o que escolher aqui galera Vou pegar aqui o D Pega porra Ele quer vai aplicar o bagulho aí Porra Vai Ó Homem é essa porra aí Aquele ponta cabeça o bagulho Eita porra Coloca aí vai Encaixa aí vai Encaixa, encaixa Encaixa o negócio Coloca aí, coloca aí do lado Tem outra missão aqui também Não tem outra missão Olha Tem outra missão for Tem em volta Muito pouco Olha Pessoal Oh human, I am looking forward to your presentation today, on all of the business that we did in the last week. So BossBot wants you to do a presentation. You'll need to make some slides. Time to learn about an ancient human technique called Winging It. Try using this program in your computer. This shit here, I don't want to read anything. Let's choose a document. Where's the CD? Where's the CD? Here's the CD. Let's go there. I'm getting rid of this. The CD is done. e e e aí e aí e aí e pouca profissional negócio também Coloca esse daqui E Coloca esse outro aqui também Esse daqui Vamos ver Correita Vamos mudar aqui pra esse daqui Vou colocar Esse aqui Vamos mudar também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver 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 Eita Acabou ali O que está acontecendo? Então Você está pronto para passar por essa apresentação? Aqui está o clicker Use o botão para passar por seus slides Ah A gente está apresentando aqui o bagulho Coloca aí Interessante Então é isso aí galerinha Deixa eu finalizar aqui o vídeo então Esse é o simulador de trabalho aí Tá galera? Deixa eu só desligar aqui ó Então Então esse foi o vídeo tá galera? Espero que vocês tenham gostado aí Tá? Simulador de trabalho aí Para vocês Verem aí a relação minha O jogo, o gameplay Já se inscreve aí no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo aí Para mais pessoas poderem ver Eu vou ficando por aqui Cadê o seu like Esse é um canal para todos os bolsos Valeu Fui